Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. No centro comercial de Manaus teve consumidor que foi às compras, mas as lojas não abriram nessa terça-feira gorda de carnaval. Ruas vazias, nem parece o centrão de Manaus. No famoso bate-palma ao comércio popular, só uma loja abriu. Nem os camelôs arriscaram, com exceção de um ou outro vendedor ambulante, quase que solitários. Quem veio às compras até se surpreendeu. Vim ao centro fazer as compras, mas tudo fechado as lojas, não tem como comprar nada. Viagem perdida? Viagem perdida, mas está bom, mas não passeia. Em quase todas as ruas tinha consumidor paquerando as vitrines, já que as lojas estavam fechadas. Vim fazer as compras hoje com a minha filha e pensava que a maioria da loja estava aberta até meio dia e não está. Que pena, né? Essa família veio de Tabatinga passar o carnaval em Manaus e ia aproveitar para fazer umas comprinhas. Sim, mas está fechado. Alguns lojistas até anunciaram abrir as portas nesse feriado, mas bem poucos arriscaram. Na Avenida Eduardo Ribeiro foram as grandes lojas de departamento. Pelo menos cinco as responsáveis pelo pequeno movimento. Mas aqui a maioria também não abriu nesse feriado. Sucesso mesmo fizeram os venezuelanos. Se fantasiaram e conquistaram quem passava. Carlos diz que precisou vir da Venezuela por causa das condições difíceis por lá. Difícil. Bom, quem não conseguiu comprar o que queria hoje pode voltar amanhã. As lojas abrem nessa quarta-feira, mas só a partir do meio-dia, viu? E agora nós vamos mostrar dez meninos amazonenses que vão passar um ano em Ouro Branco, Minas Gerais, para disputar campeonatos de futebol. A expectativa é boa. O começo de um sonho para os jogadores. Atentos ao comando do treinador. Ritmos intensos, ações rápidas e entrosamento entre equipe. É, só de olhar já dá para perceber o tamanho da garra desses meninos. Ao todo são dez jogadores com idades entre 14 e 20 anos, que agora vão ter a oportunidade de mostrar o talento no futebol no sudeste do país. O Saimo, por exemplo, tem 14 anos. Desde nove, começou a alimentar o sonho de ser um grande jogador. E adivinha de quem vem o maior incentivo? É um sonho de qualquer um, né? Principalmente do pai. O pai, graças a Deus, eu estou muito feliz com isso aí, que teve muitas oportunidades em outras escolinhas aí, entendeu? Eu estou muito feliz por uma contratação dessa aí, né? Então, eu quero mostrar o meu futebol lá e vou esperar uma oportunidade, né? Quando chegar. O Marcos Vitor e o Gustavo também estão em busca de realização nos gramados. Eles também começaram no futebol há cerca de seis anos. Eu espero fazer um ótimo campeonato e, se Deus quiser, a gente seja campeão. O futebol representa tudo na minha vida. Pode ser meu futuro, posso dar tudo que meus pais estão investindo em mim, né? Eu posso devolver com o futebol para eles. Os dois também fazem parte dos jogadores escolhidos por um time mineiro que o treinador Marcelo representa. O Bess, ele está recrutando a área Brasil. Então, região norte, eu estou levando dez atletas hoje para compor o elenco. Eu já estou acompanhando essa turminha, já está com um bom tempo, já está com uns dois anos, tá? E a gente vem se preparando para eles não ficarem parados, para eles ficarem jogando campeonatos paralelos. Eu vim preparando eles aqui com rendimento, trabalhinho de força, resistência, para chegar lá no bom condicionamento físico. Esses jogadores vão ficar um ano em Ouro Branco, em Minas Gerais. O time Betis, que eles vão vestir a camisa, já verificou tudo. Escola, alojamento, alimentação e até mesmo equipes médicas. Tudo isso só para essa garotada mostrar resultados nos campeonatos. Hoje, na verdade, não estou mandando bons atletas, estou mandando diferenciados, tá? Eles vão jogar o Campeonato Mineiro, vão jogar o EMEF, Taça BH, Copão BH e os de região. Na verdade, eles vão jogar até o final do ano em torno de uns sete campeonatos. Os amazonenses embarcam dia 28 deste mês e a primeira competição deles em Minas Gerais é dia 14 de abril. E hoje à tarde teve a apuração do Carnailha 2018 em Parintins. O bloco Chitara na Chapada é o campeão da chave dos irreverentes. Já o título da chave especial ficou com o rubro negro. Com 249,70 votos, o bloco Chitara na Chapada sagrou-se campeão do Carnailha 2018, na chave dos blocos irreverentes. O segundo colocado foi o bloco Lagarco Salgado e o terceiro foi o bloco Pantera Cor-de-Rosas. Tivemos, nós ganhamos dois prêmios de imprensa de melhor marchinha. E isso foi justo, mostrado na avenida, contado toda a reverência do programa Cartão Amarelo através da Rádio Clube de Parintins. Na chave especial, o campeão foi o bloco rubro negro, formado pelos torcedores do Flamengo e Parintins. O Carnailha 2018 terminou com o resultado da disputa dos blocos da chave irreverente e da chave especial. Hoje à noite vamos ter a segunda versão do Carnaboi Parintinense. Nove cantores de toada vão participar na noite de hoje do Carnaboi, na Passarela do Santo. E um hotel para cachorros fez um bloquinho de carnaval hoje para cães que estão hospedados por lá. Nesse período é a animação canina que foi grande. Música Confete, purpurina, marchinha e alegria. Tudo que um bloco precisa. Normalmente esses folhões caninos já nem param. Imagina com esse estímulo todo. No bloco de carnaval desse hotel para cachorro, teve casalzinho romântico, chapolim, mínion, palhaço e muitas bailarinas. Personagens não faltaram. As fantasias são escolhidas pelos donos e elas acabam revelando um pouco da personalidade de cada um. Tem uns mais agitados, outros tão calminhos, mas tão calminhos que fica facinho fazer a foto. Basta um clique da Anne e o registro de um momento diferente, tá feito. É igual criança, tem que ser espontâneo, tem que trabalhar na hora, no momento, tem que fazer quando eles quiserem, não quando a gente quer. É o momento deles. No meio da movimentação canina tem folião de todo tipo, aquele que paquera, aquele que só quer exibir a fantasia mesmo e aquele romântico que não se afasta. 35 cães que estão hospedados nesse hotel tiveram bloquinho de carnaval. E a gente vê que eles adoram, eles se divertem, os donos mais ainda, né, porque tem esse registro desse momento depois, né, e é uma folia para todo mundo. Todo mundo mesmo, né, Tia Tereza? Eles gostam de brincar, né, a gente tá brincando, jogando, feliz, é o que eles querem, pular. É um chamego danado, né? É um chamego da vovó, é tudo da vovó. Todos chamando, vem. Os donos pagam 50 reais pela diária no hotel? O mercado tem crescido aqui na capital, tanto quanto a alegria deles nesse carnaval. E para os pais que querem cair na folia de carnaval e não sabem como entreter os filhos, um shopping na Zona Sul ofereceu oficinas de tecnologia e inovação. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Olá, Marcela. Pois é, falando em folia de carnaval, este shopping aqui na Zona Sul da capital tem uma opção bem diferenciada justamente para os pais que querem cair na folia, querem aproveitar um pouco esse período de feriado, um prolongado e não sabem o que fazer com a garotada, com a criançada. Essa empresa de tecnologia e inovação, a Happy Cold, já pensou justamente nesse momento, né, e criou aí um evento diferenciado. Quem vai falar para a gente é o Yuri Teixeira, diretor da Happy Cold, vai explicar para a gente, Yuri, então, esse feriadão é de oficina, né, um carnaval tecnológico, digamos assim. Exatamente. A ideia é justamente fazer uma introdução à tecnologia e inovação para crianças, para que eles comecem a aprender como é que funciona a tecnologia que eles tanto gostam, o que é que tem por trás. Então, nessa oportunidade dessas oficinas, eles aprendem como é que funcionam os jogos, como é que funciona a criação de aplicativos e eles começam a desenvolver os próprios jogos e aplicativos. Olha só, esse evento começou no dia 12, né, na segunda-feira e vai até amanhã, quarta-feira de cinzas, então você não paga nada para participar, claro que você tem que chegar um pouquinho mais cedo, né, A oficina começa às duas e meia da tarde, à primeira, e é só chegar, né, se tiver vagas ainda, participa, se não, tem outra opção. Exatamente. O que é que ocorre? Caso o pai chegue, a oficina esteja completa, tem alguma desistência, a gente dá prioridade para quem está aqui, mas caso está cheia e não tem nenhuma desistência, basta entrar no nosso site, happycoode.com.br, e a gente consegue fazer o agendamento na nossa unidade, uma aula totalmente gratuita para ele ter esse contato. Tudo certo, Teixeira, eu vou pedir licença, vou tentar falar com alguém aqui que está participando, olá, como é o seu nome? É, Oscar Gabriel. Gabriel, fala pra gente, o que é que você está fazendo, você gosta dessa área de ciência de computação, gosta realmente dessa tecnologia, de ficar navegando na internet? Sim, eu gosto sim. O que é que você já aprendeu agora? Ah, fazer uma espada. Mas está gostando da oficina? Estou. Então, dá certo, olha só, o Gabriel participando, vários outros adolescentes, crianças, então, como eu disse, várias oficinas, ao longo do dia de hoje, amanhã, na quarta-feira de cinzas, também, a primeira oficina é às 2h30 da tarde, você pode participar, é só chegar um pouquinho mais cedo e mais informações sobre esse projeto dessa empresa, a Happy Code, você entra no site e você tem mais informações e pode, com certeza, participar também na própria unidade. Marcela, eu volto com você no estúdio. Boletim Tempo fica por aqui, uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho